Olá família, nós estamos aqui em Juatuba, no bairro Quintas da Boa Vista. Esse bairro fica pertinho aqui do Palácio dos Leilões, tá? O Palácio dos Leilões que veio lá de Contagem há uns três anos atrás, fica próximo ao centro de Juatuba aqui, o sítio 15KM, tá bom? A rua desse sítio é calçada, o sítio ele é de esquina, todo cercado, tá bom? Com linda entrada aqui, ó, portaria, olha só essa calçada para o veículo acessar e a rua de acesso que eu aconselho manter esse padrão aqui, você que é o novo proprietário aí, ó, você que vai comprar esse sítio aqui, uns detalhezinhos, vai ficar um luxo. Esse sítio, pessoal, pessoal, aluga final de semana, é um sítio rentável, tá bom? Te dá aí uma renda muito boa, semanal, mensalmente, tá joia? Nós vamos mostrar para vocês aqui, ó, a casa possui três quartos, centro de casa ou construíte e uma novidade para vocês, porteira fechada. Tudo que você ver daqui para frente vai ficar no imóvel, exceto objetos pessoais, tá bom? Alguma roupa de cama, mais os móveis, todos os objetos vão ficar no imóvel para vocês. Aquela piscina maravilhosa não podia faltar e o campo de futebol que vou mostrar para vocês já já. Chama a vinheta! Na rua principal do sítio, nós temos aqui, ó, a nossa lateral, essa parte toda verde, que eu vou mostrar para vocês ali, pelos fundos, que está bem amplo e dá para vocês ter uma ideia do tamanho que é esse espaço, tá bom? Você pode criar acessos, né, de entrada além dessa principal. Como ele é de esquina, você pode abrir uma portaria para o lado de lá, ali dá para fazer alto chalézinho, é muito bom o sítio, tá? Muito bom mesmo! Nós temos aqui na lateral minha direita, essa parte toda gramadinha, inclusive nós estamos no período de chuva, está bem aparadinha a grama, não está aquela grama alta não. E ali você já tem a vista para o campo de futebol, que ele é todo telado, o fundo e a entrada aqui e as laterais já tem a estrutura para você colocar a tela, tá bom? Já tem as grades lá com a tela também, com as redes, tá bom? Aqui nós temos um banquinho aqui, para você sentar, dar uma descansadinha. A fachada do imóvel, a casa de laje e telhado colonial. Olha que fachada bonita, está precisando de uma restaurada, de uma pintura nova, de um trato no jardim, vai ficar show de bola. Vem cá que nós vamos mostrar para vocês aqui agora a entrada do imóvel. Chegando aqui na entrada do imóvel, nós temos aqui uma linda varanda na lateral e fundos da casa que eu vou mostrar para vocês. Tem um banquinho aqui, olha que detalhe bonito, tem um grafiato no fundo, tá joia? Telhado colonial, tudo em madeira, muito bonito, hein? Telha vermelha e está muito boa e está bem conservada aqui por baixo. Está aqui para vocês a medida dessa frente. Já vou falar a medida aqui também dessa lateral e agora nós vamos conhecer o interior do imóvel. Todos os móveis vão ficar no imóvel. Tudo isso! Então você tem aqui televisão, tem uma estantezinha, você tem aquele... É um suporte, não, uma mesinha aqui, três repartições. O freezer, mesas com cadeira, sofá, cortina, inclusive tem um espaço do cortineiro ali. Olha que teto bonito, né? O florão no meio, tá? Das luminárias, tem esses filetes e as molduras no cantinho. E esse contraste de azul, teto e parede ficou espetacular. Aqui as medidas para vocês da sala. Entrando aqui pelo corredor, nós temos aqui mais mesa. Nós temos aqui, ó, lindo aparador aqui de vidro. Que bacana! Vou colocar os porta-retrato. E nós vamos focar aqui, ó, essa foto, esse quadro aéreo de 2006 do sítio. Para vocês aí, ó, que bonito é esse sítio com a vista de cima, né? Contempla todo o imóvel e você pode observar aí, ó, natureza não falta. Entrando aqui, primeiro quarto, vamos lá. Já tem aqui dois, quatro, seis, oito, dez colchões, esparrama, duas caminhas de solteiro. Temos aqui guarda-roupa sem porta, colocar os cabides, tá bom? Cabideiro, porta, roupa, dobradinha, objeto de cama, tá tudo aí bonitinho. E tá aqui para vocês na medida. Florão, a tinta também muito bonita, tá bom? Porta em madeira, tudo legal para vocês. Primeiro banheiro, social, água quente, espaço do box, chuveiro, tudo bonitinho, os acessórios, tudo instalado. Tá aqui as medidas. Revestimento em cerâmica, antigamente usavam muito essas faixinhas, né? Muito bacana, tem espelho, lavatório, em granito. Continuando no corredor, segundo quarto, duas camas, sendo de casal, de solteiro. Ali nós temos uma cômoda com a televisão, cortina, luminária. E vou mostrar para vocês aqui esse lindo guarda-roupa planejado, que fica no imóvel. Duas portas inferior, duas superior com chave, tá bom? Tá aí as medidas para vocês aqui, ó. Terceiro quarto, sendo o quarto de casal, com suíte. Vou mostrar a primeira suíte. Acredito que deve ser o mesmo tamanho e o mesmo acabamento do banheiro social. Tá aqui para vocês, tá? A medida. Vale a pena, pessoal, conferir de perto esse imóvel, ó. Muito top. Nós temos aqui, ó, janela lateral direita, a janela frontal, que nós mostramos da fachada. O espaço do cortineiro, as cortinas também todas vão ficar. As camas aqui, ó, metálica, novinha, muito bonita, de solteiro e a de casal. E tá aqui as medidas para vocês, deste quarto. Lá da roupa também, semelhante ao de solteiro, também vai ficar aí, ó, planejado, tá? Vem comigo. Vamos continuar agora, vamos mostrar agora a cozinha. Agenda já a sua visita, hein? Se move, eu acredito que vai girar aí. Rápido, se Deus quiser. É um imóvel muito bom mesmo, tá? Tá aqui as medidas para vocês da cozinha. Olha que bonita aqui essa entrada da cozinha, olha. Essa estrutura aqui, deixando esse vão aberto aqui também. E fazendo esse ângulo, né? Ficou muito bonito, bonito mesmo. Nossa, ficou show. O gesseiro que fez aí tem a manha. Que beleza, ficou, ó. Armar, geladeira, tudo vai ficar aí. Aqui nós temos uma dispensazinha. Aqui parece que é um fogão industrial. É, aí, ó, novinho, ó. É um fogão industrial, tá vendo? Vai ficar. Aqui é uma dispensa, tá bom? O vídeo vai mostrar para vocês aí o nosso videomaker. Fogão, botijão, janela aqui também. Eu não vou abrir porque está até com cadeado aí. Saindo aqui, você tem acesso à sua área de serviço, ó. Tem uma tomada dupla, tanque, dois bojos. A máquina está aqui. Nós temos uma pia e vou mostrar para vocês a churrasqueira rapidinho. Mas antes, nós temos aqui acesso ao banheiro externo. Está usando a área gourmeta, está usando a piscina? Você tem aqui o banheiro. Não precisa de entrada aí de casa. Também com água quente, ó, chuveiro instalado. Tudo vai ficar para vocês. Está aqui as medidas, tá? O lavatório. Enquanto a pessoa está fazendo dois lá, você pode fazer um aqui, ó. Lavar a sua mão aqui, tá bom? O quê? Aqui, ó, a pia. Nós temos aqui uma mesinha. A churrasqueira aqui era elétrica. Está precisando de trocar aqui a parte do motor. Dá uma repaginada aqui. Põe tudo novinho. Mas funciona também para colocar as grelhas. Os espetos também dá para usar. Muito grande, churrasqueira. Boa. E essa mesa, pessoal. Olha que top essa mesa. Aquele estilo rústico, né? Todo sítio tem. Não pode faltar a mesa. Também vai ficar no imóvel para vocês. E eu vou falar a medida aqui, ó. Dessa parte da churrasqueira até no final da casa aqui, ó. Olha que varandona espetacular, tá? E olha que telhado bonito, hein? Agora nós estamos aqui. Já vou mostrar para vocês aqui o campo, né? Vem cá. Vou mostrar para vocês o campo. Está lá do fundo. Essa aqui. Está ali também já tem as estruturas. Essas madeiras aqui. Já para você aproveitar para colocar a tela, tá bom? Tem a trave para jogar golzinho, como a gente brincava, né? Das peladinhas. Olha que esse canteiro aqui de flores. Muito bonito, ó. Um, dois, três. Aquele trato. Mais um canteiro aqui. Essas aqui é a Maria Sem Vergonha. Aqui é a parte do pomar que nós vamos mostrar para vocês. Aqui também tem esse canteiro aqui com esse... Isso aqui é o buchim. Ele... Não. É o buchim, não. Esqueci o nome dessa aqui. Eu tenho ela em casa lá. Aqui também mais um canteiro com as Maria Sem Vergonha, né? É muita alegria. Antes de mostrar a piscina, que a gente vai encerrar nela, vou mostrar para vocês aqui a casinha de boneca. E daqui eu vou mostrar para vocês o espaço que tem ali, que eu disse. Casinha de boneca dá para a gente ficar até em pé. Uma tintinha, deixa tudo novinho também. A criançada vai amar. Com porta de entrada, janela lateral, frontal. Tá bom? Que bonitinho, ó. Que beleza. Ficou, ó. Como eu disse de esquina lá, aquele poste lá, já é do outro lado da rua. Então aquela parte telada, você pode criar um acesso ali. Fazer vários chalézinhos para você ampliar aqui a hospedagem, né? Caso for um sítio para aluguel, você pode fazer um chalézinho ali, ó. Que tem muito espaço. E olha, você vê esse limpo aqui, que bonito, com muitas árvores, né? E ele vem até na divisa ali daquela cerca, que ele já é outro sítio. E aqui começa a parte de frutas, ó. Vai descendo aqui, ó. As mangueiras. Vou mostrar para vocês da piscina aqui, dá para a gente ver tudo. Mais um banquinho aqui, ó. Essa parte gramadinha. Esse aqui é um cômodo de ferramentas. Vai mostrar para vocês lá, ó. De laje e telhado. E é muito bonito. Tá bom? As ferramentas também devem ficar no imóvel. Agora nós vamos mostrar a ducha, a cascata e essa linda piscina. Uma piscina que contempla 40, 45 mil litros de água. Vou chamar de 40, 45 mil litros. Pode chegar até nos 50, que ela é grande. Estrutura toda em concreto armado. E o revestimento de azulejo, né? Muito boa. Escadinha de acesso. Eu quero falar desse guarda-corpo aqui, ó. Quando tem sítio. Seja para a família morar, os amigos, usufruir. Mas quando é locação, geralmente é recomendado mesmo. Este guarda-corpo, para quê? Uma proteção aqui, ó. Criança, bebezinho, né? Então manter o portãozinho fechado. Ali também tudo é protegido. Então a criança não vai correr o jeito que sofreu um acidente. Infelizmente, a gente já viu na televisão aí, muitas das vezes, crianças caem na piscina. Quando o pai vai ver, ele já está lá naquele desespero. Alguns não resistem, vêm até a óbito. Então é muito importante. Esse guarda-corpo aqui não foi por acaso, tá? Colocaram aqui, ah, para a bola não cair, não sei o que. Não, é para proteger mesmo aí, preservando a segurança das crianças. Até mesmo um animalzinho, né? Inocente, desce, cai na água, não consegue tentar nadar, tenta nadar, tenta sair, não consegue. Então isso aqui é muito importante. É uma segurança, tá bom? Parabéns os donos aí que fizeram, né? Está de parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Cerâmica antiderrapante em todo o seu redor, com as bordas em granito. Muito bonita a piscina, parece olímpica. Tem essas faixinhas azul aqui, ó. A piscina não está muito suja, mas também não está limpinha 100%. É, tá bom. Lá é a ducha, já ficando debaixo do telhado lá, ficou bem planejada ali. Já tem ali um refletor, então à noite ali vai clarear que fica bonito. Olha que planta amarelinha ali, ó. E aquela cascata tem uma pressão muito top. Pessoal, encerrando o vídeo, vou mostrar para vocês aqui, ó. O pé de limão aqui está carregado, ó. Então nós temos limão, laranja, mexerica, acerola, jabuticaba. Tá bom, o pessoal até plantou umas mandiocas ali. Tem banana, jabuticaba, por sinal o pé está carregadinho. Nós vamos ali, chupar uma jabuticaba, hein. Olha aí, mais um, dois pés, três pés de jabuticaba. E as mangueiras que dão todo um charme. É época de manga, isso aqui ficou forrado de manga. Ok, está aí um imóvel novinho com a Carlinhos Imobiliário de Uatuba para vocês vir conhecer. Agenda sua visita, venha, vai sair 2024 aí. Independente, chega de aluguel, né, pagar aí três, quatro mil. Carnaval está chegando aí, o pessoal aluga três, quatro, cinco mil reais um sítio. Reúne a família, faz uma vaquinha aí, compra o sítio. Acabou. O aluguel que vocês vão economizar nos demais anos subsequentes, os feriados prolongados. Todas as datas comemorativas, Natal, Novo, fiquei sempre procurado demais. Olha só, proprietário está vendendo aqui à vista, porteira fechada. A gente analisa propostas, tá bom? A gente olha a melhor condição aí para você adquirir este imóvel. É só agendar a visita nos telefones abaixo ou deixe o seu contato que entraremos em contato com você, tá? Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tamo junto, pessoal. Fique com Deus.